Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai gravar aquele vídeo que eu coloquei pra vocês escolherem lá no Instagram, no story do Instagram e o vídeo escolhido foi tag o que tem na minha bolsa Gente, a bolsa que eu mais uso ultimamente, que eu mais tô usando, eu sempre troco de bolsa, mas a que eu mais tô usando é essa daqui, da Vitor Hugo, ó Tá? Ela é um modelo grande, na cor grafite, né? Por dentro ela é amarela, meio amarelada, ó, tá vendo? E, enfim, vamos ver o que tem aqui dentro, né? Porque nem eu sei, faz tanto tempo que eu não vejo Bom, primeiro temos uma agendinha da Barbie, essa agendinha aqui é de anotações, compromissos, enfim Vamos lá, temos outra agendinha, ó, essa aqui é comum também Essa daqui é de contatos, enfim, é que eu gosto de andar com bastante agenda, gente Temos aqui também uma garrafa, essa garrafa é bem diferentona, ó Tá vendo? Ela é fininha, ela cabe direitinho aqui na minha bolsa Se eu não me engano, eu comprei na Imaginarium essa daqui É uma garrafa comum, gente, ela só tem uma alça e é bem fininha Ela é ótima pra levar dentro de bolsa Gente, eu tô suando aqui, porque tá muito calor Muito calor mesmo Enfim Temos aqui também um óculos de sol Eu gosto de deixar dentro da minha bolsa Porque às vezes eu esqueço de pegar e eu gosto de deixar o mais Assim, o que tem a cor mais neutra, que dá pra usar com tudo, com qualquer roupa Temos a minha carteira Ó, ela é da Victoria's Secrets Eu amo essa carteira, porque ela é bem grandona Inclusive faz muito, muito tempo que eu tenho ela Faz muito tempo que eu não troco ela também O que tem aqui dentro, vamos ver Temos dólares Porque aqui a gente prefere dólar Temos 2, 4, 6 dólares Que é da minha última viagem que eu fiz Temos aqui também uma nota Eu acho que é da Índia, não sei Quem souber, deixa aí nos comentários E o resto é tudo cartão Moedas É que eu uso mais moedas É, aliás, é que eu uso mais cartão Do que dinheiro Ó, essa moeda aqui São pesos Não sei se dá pra ver Pesos chilenos Dois pesos chilenos E tem mais umas aqui Eu acho que essa aqui é Eu acho que é moeda em dólares Mais dois dólares Cartão Cartões É que eu uso mais débito do que dinheiro Assim Minha habilitação Linda, maravilhosa Só que não Enfim, é uma carteira comum de mulher Que tem todas as tranqueiras possíveis Que tem Normalmente Ai, que calor Meu pai amado Temos aqui também Um carregador portátil Da GoCase Ó, ele é pequenininho Gente, um detalhe Uma observação desse carregador aqui Pra quem for comprar Pra quem se interessar Gente Ele Carrega só 50% do meu celular Eu não sei se é só o iPhone Que acontece isso Mas 50% só Tem um maior Que eu acho que a voltagem é mais Maior Que é maior Não sei Que é um pouquinho mais caro E carrega 100% Esse daqui Só 50% Mas pra quem não tem nada no celular Tá ótimo Né Temos aqui também Uma caixinha de band-aid Comum Que eu carrego Porque eu sempre Sou desastrada Muito desastrada Por sinal Temos também um fone Normal Comum Também Chaveiros Baixável De todos os lugares Que eu já fui Tem alguns que não Tá aqui também Temos aqui Uma Uma caixinha de Bala Que acabou Inclusive Ó Não está focando Meninas A gente Tá muito Muito calor Eu não tô Alguentando de calor Tá muito quente Temos aqui também O meu protetor solar Facial Eu uso só esse E não foca Ai focou Tira a print Aproveita Porque esse protetor solar Aqui é milagroso Gente Ele é maravilhoso Fator 70 Toque limpo e duradouro Para peles oleosas Com tendência A acne Se eu não me engano Tem um que é mais forte Que são para as pessoas Que tem acne já Como eu tenho Mas eu não tenho muita Né Saio mais de vez em quando E é bom Para Enfim Para Cuidar da pele Ele é fator 70 É maravilhoso Gente E ele é toque seco Toque seco É ótimo Gente Tá tão calor Tão calor Que eu vou beber até uma água Aqui no meu quarto Não tem muita ventilação Por isso que tá quente Bebam água Enfim Uma caneta Porque Quando eu carrego Agendinhas Eu sempre tenho que ter uma caneta Essa caneta eu ganhei De uma pessoa Que foi para Portugal Tava escrito Portugal aqui Mas agora não tá escrito mais nada Porque Tá aqui na minha bolsa Enfim Tem aqui O meu perfilinho Favorito Que é o Miss Dior É Eu Eu saí ontem Então por isso que eu deixei ele aqui na minha bolsa Normalmente eu não deixo Eu não costumo deixar Ele é maravilhoso Esse daqui É o de 30ml Esse pequenininho Eu carrego na minha bolsa De vez em quando Eu tenho o maior também Mas o maior Fica muito pesado A bolsa Então Prefiro carregar o pequenininho Quando eu levo Que eu tenho o costume de quebrar também E esse tá na caixinha E ainda tá bonitinho Então esse é o meu perfilinho favorito E Vamos Ah isso daqui Que que é isso É um negocinho de De Da minha mala Que escapou Negocinho quebrado E temos A última coisa Que é 25 centavos De reais Eu acho que é isso Não sei Bom Vamos aos detalhes Da bolsa Ah esqueci Aqui fora Eu também carrego Um Alquim gel Que é pra as vezes Eu comer Quando eu vou comer fora Assim E as vezes Não tem lugar pra lavar a mão Enfim gente Aí Eu passo meu alquim gel Pra ficar tudo beleza Esse daqui É maravilhoso Eu não sei se tem aqui no Brasil Desse daqui Por quê? Porque esse aqui eu comprei Fora Eu comprei na Argentina Esse daqui Eu não sei se é por isso Que é tão cheiroso Mas Ó Ele é de Hum Acho que é blueberry Com Amora Sei lá Mas ó Indústria Argentina Enfim É da Argentina Comprei lá Detalhes da bolsa Essa bolsa Essa bolsa Eu ganhei De Natal Da minha mãe De 2017 Pra 2018 Eu acho Eu não sei Então eu não sei dizer ao certo O valor Dela Eu sei que não é muito barato não Viu? Por ser grande E por ser uma marca muito boa Só que o valor exato Eu não sei E Enfim Não tem muito o que falar Ela é grandona Assim ó Eu queria uma bolsa grande Então minha mãe me deu Tem um lugarzinho Pra pôr É Chaveiro Eles vendem chaveiro Lá na Na Vitor Hugo Também Só que O chaveiro também É uma facadinha Tá? Por isso que eu não coloquei ainda Que eu não acho Que vale pagar Assim O preço do chaveiro Eu vi Tem chaveiro de Cento e pouquinho Tem chaveiro Lógico O original Da loja Tem chaveiro De duzentos e pouquinho Tem chaveiro De diversos valores Mas enfim Gente Eu acho que é isso Essa é a bolsa É Enfim Não tem muito o que falar dela não Ela é Muito espaçosa Por dentro Ó É Bem funda A cor dela por dentro Também é linda É uma mostarda Gente A bolsa Eu recomendo demais O que tem na bolsa Eu não recomendo muito não Mas Quem quiser comprar Bom gente Eu acho que foi isso Eu não sei se vocês Se identificaram com alguma coisa Que eu levo dentro da bolsa Que vocês levam também Porque eu sou bem organizada Com a minha bolsa Em questão de bolsa Sim Porque eu gosto muito Bolsa e sapato São minhas coisas favoritas Da vida E Minha voz não tá muito legal Enfim Eu sempre troco de bolsa Então é muito difícil Eu fazer um vídeo Nesse estilo Assim Porque eu sempre Tô trocando de bolsa Eu sempre tô É É difícil Sempre tem um pouquinho De cada coisa Em cada bolsa Já deixem aí As sugestões Dos próximos vídeos Que vocês querem Eu ia fazer A gente vai fazer No caso É O próximo vídeo Vai ser desafios Então Quem tiver em mente Agora Pensou agora Já pode comentar Aqui O tipo de desafio Que vocês querem O que vocês querem ver Que a gente vai fazer A gente vai fazer desafios Bem loucos Aqui Pra vocês Verem E se divertirem Com a gente E não se esqueçam De se inscrever No canal Não se esqueçam De dar o joinha Que vai me ajudar Bastante Vai me deixar Muito feliz E É isso E não se esqueçam De deixar Aqui embaixo O que vocês querem De desafios Ou qualquer um Daqueles que eu deixei Eu vou deixar aqui De novo Pra vocês verem Quais são as opções E vocês colocam Aqui embaixo E escrevam Os desafios Mais loucos Que vocês Imaginarem Pode colocar Que a gente vai fazer Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Um beijo E até a próxima Tchau